Pessoal, tudo bem? Aqui é o Francisco do Estúdio Nova Aparência, depois de 5 anos trabalhando com prótese capilar eu aprendi aqui uma coisa sobre a direção dos fios, é um tipo de conteúdo riquíssimo para você também que pensa em trabalhar com prótese capilar, eu acho que nunca foi divulgado alguma coisa com tanto valor como essa que eu vou estar aqui passando para vocês, tá bom? Mas vamos lá! Aqui o nosso fornecedor, ele fez umas orientações de ondas, onde vai ser a linha frontal da testa do nosso cliente então a gente pode usar essas ondinhas como ela vem de fábrica e aqui nessa parte onde vocês observam aqui que tem essa parte mais arredondada é o redemoinho natural que fica na parte da coroa da cabeça do nosso cliente Qual que é o conteúdo que eu gostaria de estar passando para vocês através desse vídeo? Vamos lá! Aqui a gente tem uma espiral que começa da coroa dando a direção para o cabelo do cliente Só que, aonde é que a gente deveria então colocar o nosso molde? Se a gente colocar o nosso molde aqui usando essa parte centralizada com a prótese está acontecendo aqui uma coisa muito esquisita Por quê? Porque eles estão fazendo ela nessa direção até o V Esse molde aqui foi o meu cliente que fez, tá? Que eu vou mandar para ele de distância E eu estava colocando bem de acordo com essa linha que vinha da parte da coroa até aqui Só que, acidentalmente, uma parte do molde estava pegando o cabelo saindo para fora Ou seja, na parte das conexões, esse lado aqui da esquerda estava com bastante volume de cabelo porque dá para observar que a direção dos fios está para cá, para a esquerda Porém, os fios da direita, vocês conseguem observar que eles estão praticamente vindo para baixo Então, esse lado da direita, ele está ficando sem densidade Porque os fios, eles estão nascendo nessa direção Aqui, ó, está centralizado, correto? Até o V E para cá o fio desce para cá E para cá o fio desce reto Então, quando eu aplicava a prótese na cabeça do cliente Eu observava que uma parte da cabeça do cliente estava ficando sem cabelo E a outra parte da cabeça do cliente estava com mais cabelo Então, o que eu estou agora tentando encontrar na prótese Isso aqui é bom para vocês fazerem esse teste também Vocês tentam encontrar a melhor posição da prótese em relação ao redemoinho E vocês coloquem o molde de uma forma que vocês consigam pegar cabelos vindo para a direita Assim como cabelos vindo para a esquerda, para que fique uniforme Eu não sei porque existe essa complicação Mas como deve ser um robô que faz, então acredito que seja um padrão Então, vocês tomem muito cuidado onde vocês vão encontrar essa linha do caimento do cabelo Para ficar a divisão bem proporcional Tanto para cá, quanto para cá Então, dessa vez esse molde O melhor lugar para ele estar sendo colocado seria aqui Ao invés daqui Coloca nos comentários o que você achou dessa dica Só para concluirmos o entendimento Então, ele não está centralizado aqui Ele está centralizado aqui Porque daqui eu estou pegando essa linha E estou pegando o cabelo descendo um pouco para cá E o cabelo um pouco descendo para cá E gente, vocês podem observar que tem uma densidade legal aqui na esquerda E tem uma densidade legal aqui na direita Então, está desvendado esse mistério Bora colar agora no cliente Então, está desvendado esse mistério